O Amor está cada vez mais em seus corações, queridos. Um sentimento de alegria e expectativa para que os eventos se acelerem e permitam que o pleno desenvolvimento da quinto dimensão na Terra alcance suas vidas. Vocês estão todos tão prontos para expandirem sua consciência e seu amor a novas alturas. Queridos, o caminho para a Terra em quinto dimensão é o mesmo que a viagem em direção ao seu próprio ser em quinto dimensão. A direção vem de dentro. Conectem-se com seu Eu Interior, sua alma interior, seu espaço sagrado dentro de seu corpo e se conectem com as energias que o fazem viver e o animam. Há uma força de vida que vive dentro de todos vocês. Esta força de vida tem um imenso poder, e vocês podem sempre se conectar com ela, sua jornada para as possibilidades em quinto dimensão vai acelerar a sua própria jornada e a do planeta. Com seus poderes de evolução e de consciência, o direito divino e vontade se manifestarão sua vida diária e suas criações. Não há dúvidas que a chegada da quinta dimensão na Terra será permanente, embora essa fase de transição possa parecer durar mais tempo para alguns que para outros. Por favor, não estabeleçam expectativas a respeito de prazos para si mesmos e para os outros. O relógio divino não determina prazos imutáveis e é a Mãe Terra que vai decidir sobre qual o melhor tempo, quando ela sentir que está pronta e quando achar que vocês estão prontos. Somente seus próprios desejos para isso, sem necessidades egoístas, sem ego, nem mesmo acabá-la poderá interferir com o melhor tempo para ela. Ela saberá melhor. Muitos de vocês estão esperando que ela faça a transição de forma permanente para a quinta dimensão. Entendam isso, meus queridos. A percepção de tempo de vida dela está em uma escala muito diferente do tempo em suas vidas. O tempo de vida dela é muito, muito mais longa do que qualquer experiência individual de vida humana. Alguns milhares de anos para ela são equivalentes a alguns segundos de uma experiência de vida humana. Então, por favor, considerem o fato de que a Terra não tem agenda para apressar-se para a ascensão. Sabemos do enorme desequilíbrio entre os seres humanos em matéria de consciência e amor. Sabemos que muitos de vocês se sentem prontos para ascenderem de forma permanente. Queridos, vocês foram enviados à Terra para mostrar o caminho, para espalhar as vibrações de amor e consciência. Muitos de vocês podem ceder à tentação de ficar impacientes para ver o trabalho feito, por assim dizer, que vocês podem esquecer do motivo pelo qual vocês estão na Terra, em primeiro lugar. Ao se sentirem impacientes e angustiados com aquilo que vocês chamam de espera, será um sinal de que estão colocando seu foco de realização fora de vocês, queridos. Sugerimos que usem-no como um despertador para se conectarem ainda mais intimamente com o vosso Eu Interior. Aproveitem o máximo o seu tempo na Terra e não se esqueçam de que a experiência de vida humana lhes é muito curta, e por escolha própria, muitos desejarão retornar a fim de continuar a crescer e aprender tanto quanto outras civilizações o fazem. Mantenham seus corações abertos em todos os momentos e apontem para o céu. Não coloquem limites para seus sonhos, não coloquem limites para sua felicidade. Continuem se aperfeiçoando em seu trabalho espiritual, tenham fé e confiança nas forças do bem, nas forças do Criador. Eu sou Salusa de Sirius e enviando-lhes muito amor neste dia. A Terra continua a fazer sua viagem rumo às dimensões mais altas e está de braços abertos a todos que quiserem acompanhá-la nessa jornada. Esperem pelas melhores expectativas, queridos, apreciem esse movimento e como suas vidas estão a se desenrolar. Deixem para trás a ansiedade daquilo que entendem por espera nesta fase da ascensão. Ao se sentirem fora de seus caminhos, por favor, tomem a responsabilidade da ascensão da Terra, tomem-na e sejam parte dela. Permitam que as energias inferiores e o ego que vos dizem que nenhum progresso é evidente se vão. Apropriem-se de sua própria ascensão e ela irá impulsionar os outros a fazerem o mesmo. Laura, obrigada, Salusa.